Cabelo disfarçado, risco na sobrancelha Sonho de consumo de todas as mulheres solteiras Ruanzinho tá aí, lançando o passinho do brega É só tacar dar certo, só tacar dar certo Cabelo disfarçado, risco na sobrancelha Sonho de consumo de todas as mulheres solteiras Ruanzinho tá aí, lançando o passinho do brega Só tá Cá, Tá, Cá, Das 누가 dá certo Mas hoje é dia de baile Vou botar melhor beca Avisar pra todas Verdade Que é só tá cada fourth Solta a cada, 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 cada seto Solta a cada, 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 cada seto Solta a cada, 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 cada seto Solta a cada, solta a cada, solta a cada, solta a cada seto Ruanzinho JS, pulmão de ouro Cabelo disfarçado, risco na sobrancelha Sonho de consumo de todas as mulheres solteiras Ruanzinho tá aí, lançando o passinho do brega Ruanzinho tá aí, lançando o passinho do brega É solta a cada seta, solta a cada seta Cabelo disfarçado, risco na sobrancelha Sonho de consumo de todas as mulheres solteiras Ruanzinho tá aí, lançando o passinho do brega Ruanzinho tá aí, lançando o passinho do brega Solta a cada, 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 cada seto Solta a cada, 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 cada seto Solta a cada, 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 cada seto Solta a cada, solta a cada